E você sabia que até medicamentos estão disponíveis para venda pela internet? Mas apenas aqueles de comercialização liberada sem a necessidade de apresentação de receita médica. Seja online ou em uma drogaria, apesar do acesso ser livre, a automedicação é contraindicada. Veja na reportagem de estreia de Matheus Maritano. Quem nunca adquiriu um remédio sem receita médica? Ou até mesmo comprou porque um amigo indicou? Ou porque pesquisou na internet? De vez em quando a gente faz isso, sabendo que não pode fazer isso, mas acaba fazendo. Olho na internet, uma receitinha, vou lá e acabo comprando. Sempre um amiguinho fala assim, ah, aquela medicação lá é bom para isso, e a gente corre, vai lá e compra. Por indicação de amigo, sem receita, tem sim. Depende do remédio. Geralmente de enxaqueca, estômago, nessa linha, não vai muito longe também não. De acordo com a plataforma Consulta Remédio, oito em cada dez pessoas compraram remédio sem receita no Brasil em 2018. Compra o remédio analgésico para dor, por causa da idade, né? O paciente, ele com uma dor de cabeça, tem toda aquela demora na consulta, principalmente no sistema único de saúde. Então o paciente não vai esperar para conseguir a consulta para resolver o problema que ele tem. Então ele chega na drogaria e já pede um medicamento, um exemplo, para dor de cabeça. Embora essa prática seja comum, não é recomendável. Sempre procurar um médico, um prescritor habilitado, e na falta do médico, o farmacêutico, que estão presentes na drogaria em tempo integral. Eu sempre faço os exames periódicos, né? E após passar pelo médico, no que ele me passar, eu faço a compra. Eu compro só com receita. É, só com receita. Só com receita mesmo. É importante o consumidor ficar atento para alguns riscos, mesmo que, em algumas ocasiões, a venda desses medicamentos seja permitida. O medicamento, dependendo da dose, ele vira um veneno, né? Ele pode até matar. Então, assim, a população tem que ter esse cuidado, sempre procura assistência do farmacêutico, pergunta para o farmacêutico para que é o medicamento, o que ele está sentindo. O farmacêutico vai saber certinho se precisa orientar esse paciente a procurar um auxílio médico ou se o farmacêutico pode estar resolvendo o problema do paciente na hora mesmo. Tem alguns medicamentos que são livres de prescrição que o farmacêutico está habilitado a fazer essa indicação. De acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto de Pós-Graduação para Profissionais do Mercado Farmacêutico, a automedicação é maior entre pessoas de 25 a 34 anos e para o público de maior escolaridade. O levantamento foi realizado em setembro do ano passado com mais de 2 mil entrevistas em 129 municípios brasileiros.